Bem, amigos do Dimensão News, bem-vindos à nossa reportagem. Hoje estamos aqui no CAPES, na capital das praias, falando com a coordenadora Amanda. Ela vai nos falar um pouquinho do trabalho que o CAPES vem desenvolvendo aqui no município de Tramandaí. Boa tarde, então. Então, a equipe do CAPES aqui em Tramandaí, então, está esse mês todo mais intensivamente trabalhando com as questões do setembro amarelo. Hoje o dia é D, que a gente diz, dia 10 de setembro, dia mundial na prevenção ao suicídio. Estamos com uma campanha bem interessante no município, nas escolas, com palestras, estamos intensificando. Ontem à noite tivemos também na Câmara de Vereadores, na tribuna participativa, fazendo uma fala, em algumas rádios locais, divulgando. Estamos também, essa semana, com a caminhada, né? Caminhada pela Vida, que a gente deu o nome. Essa caminhada acontece que dia, que horas, como é que é? Como vai ser a participação da comunidade? Como vai funcionar, então? A caminhada, já deixando o convite, né? Ela vai acontecer no dia 12, às 9 horas da manhã, com saída aqui na Avenida Emancipação. Nós estaremos saindo daquela rótula do Tribunal Eleitoral ali, né? Então, a gente vai estar caminhando por toda a emancipação, na Avenida da Igreja, com encerramento em frente à Prefeitura Municipal. Participa quem? Pode participar toda a comunidade interessada, né? Irão os profissionais aqui de saúde mental, da equipe do CAPES. Também foram convidados todos os agentes comunitários de saúde para fazer uma grande mobilização, passando pelos comércios, deixando os lacinhos amarelos, lembrando, então, dessa importante campanha. Bom, gente, vai ser entregue também, distribuído na comunidade, este folder que o CAPES tem. São milhares de folders que vai ficar, tipo uma prevenção, para que o pessoal possa dar uma olhadinha e também conferir de perto o trabalho que o CAPES vem desenvolvendo. Amanda, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O que o planeta, o que o Brasil vem fazendo sobre isso? Então, a gente tem dados bem alarmantes em relação a isso, né? A gente sabe hoje de uma estimativa de 32 brasileiros se suicidando ao dia, né? Isso é bastante absurdo. Mundialmente, a gente fala em 40 segundos, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então, a prevenção, ela é importantíssima e mais do que isso, né? A gente convoca a mídia também a trabalhar e falar sobre. Hoje, a gente já sabe que a prevenção, ela é baseada no falar. Sim, a gente deve falar sobre suicídio, para que as pessoas procurem ajuda, para que as pessoas procurem o acolhimento com profissionais apropriados, para falar sobre essas questões das suas dores e, principalmente, da depressão, que é a doença mais, a patologia psiquiátrica mais relacionada ao suicídio. Uma pergunta. O ser humano, a depressão, está pegando mais a idade do adolescente, da criança ou do adulto hoje? Ainda a prevalência, hoje, ela é maior no público adulto, com prevalência um pouco maior nas mulheres. No entanto, vem assustando, principalmente para as questões do suicídio, um aumento na infância e adolescência, né? Hoje, a gente tem como segunda causa de morte, no público de 19 a 25 anos, o suicídio. Então, ele vem tomando uma proporção aí por vários segmentos no público mais jovem. Isso se deve, mais ou menos, digamos que você tenha duas respostas. Isso se deve ao ser humano, ao ritmo de vida, que nós estamos chegando em uma nova geração, ou à criminalidade que aumentou no Brasil? Olha, a gente fala de vários fatores, né? E por isso que o suicídio, ele também é uma causa tão complexa de trabalhar, assim como a depressão. São múltiplos fatores. A gente fala de fatores psicológicos, A gente fala dessa doença com questões no âmbito fisiológico também, né? Do individual de cada um. A prevalência hereditária na família. A gente fala nas questões ambientais. E sim, hoje a gente tem um ritmo de vida muito acentuado. A questão da era digital também vem assustando um pouco, né? Na necessidade que as pessoas têm de se expor, na necessidade de ser aceito socialmente. Quando isso não acontece, eu também me frustro. Então, são vários os fatores, né? É difícil a gente entender como um fator. A gente chama de doenças multicausais, porque são vários fatores que englobam isso. Esses dias, conversando com o médico, ele nos comentou que, dentro de casa, um dos maiores inimigos é a internet. Que, assim como ela ajuda a desenvolver alguma coisa no ser humano, no adolescente é o contrário. É, a gente tem essa questão da internet, inclusive, pensar num limite para tempo, né? O que a gente vem observando com a questão, a gente está com um projeto bem bacana no CAPES, que é o Saúde Mental nas Escolas. Então, a gente está atendendo as escolas do município dos quintos ao nono ano. E a gente vem observando, então, entre vários temas, né? A questão também das redes sociais. Então, a gente começou com o bullying, vai falar sobre sexualidade, sobre dependência química. E não uma palestra única. A gente vai ficar por semanas dentro de cada escola com aquele grupo ouvindo e levando um acolhimento até eles. O que a gente tem percebido é que a questão da internet acontece muito o cyberbullying, né? Que é a questão de se expor e de propagar isso em toda a rede, né? O que é assustador. A gente vê muito a questão dos jogos, onde o adolescente, ele não tem limite para um horário e passa as madrugadas inteiras jogando. E aí, depois, no outro dia, não tem um bom desempenho, um rendimento escolar. Então, a gente tem conversado, inclusive, com professores, com pais, sobre as questões dos limites. Já que essa faixa etária é uma faixa etária onde existe uma mudança muito grande, né? A gente tem levado para os alunos esse tipo de conversa, priorizando e otimizando com eles o que eles querem ser daqui a uns anos, né? Qual a perspectiva desses adolescentes aqui do município. Porque a rede social, ela traz aquela questão muito momentânea também, né? Então, eles buscam amigos, né? A gente sabe hoje de adolescentes que têm milhões, né? Tem mil, cinco mil amigos e, na vida real, no tete-a-tete, como a gente está aqui agora, não tem nenhum. Então, isso também é frustrante quando eles começam a se perceber que a internet, ela é muito legal, mas ela acaba, no dia a dia, sendo falsa em alguns motivos para a vida deles, né? Nas questões de sentimento, tudo mais. Amanda, olhando para a nossa câmera, para o telespectador que está do outro lado da telinha, um recado ao adolescente nessa nova geração. Eu gostaria, então, principalmente de deixar um recado aos adolescentes, também aos adultos, né? Nessa campanha tão importante para a prevenção ao suicídio, que a gente deve, sim, falar das nossas dores, das nossas angústias e que a equipe do CAPS está aqui à disposição para esse atendimento psicossocial, para ouvir a comunidade, ouvir você sempre que necessário. Nós trabalhamos com acolhimento de portas abertas, né? Então, de segunda a sexta, a gente está aqui para acolher todas essas necessidades da população. Quinta-feira? Lembrando, então, mais uma vez, convidando a todos, na quinta-feira, Caminhada pela Vida, com saída, então, da Praça do Rótere, no cartório eleitoral, iremos por toda a avenida emancipação, a partir das nove horas, com o Corpo de Bombeiros, encerrando em frente à Prefeitura Municipal. Obrigado, Amanda. Muito obrigada. Bem, amigos, o seguinte, então, quinta-feira, nosso encontro no centro de Tramandaí, a partir das nove horas da manhã. Bota uma camiseta branca, uma camiseta amarela, o negócio é você ir para a rua, dar uma caminhada e dar o apoio a quem precisa, tá bom? As imagens é do Sidney Dutra, estamos aqui no CAPS, em Tramandaí. José Bueno para o Dimensão News, a rede da informação. Tati ouinhadaлы& Tchau. Tchau.